Hora de conversar com o Felipe Killing, de volta de férias, já encontrou uma grande cobertura pela frente, né? Obviamente vai falar sobre o conflito iniciado pelo ataque terrorista do Hamas contra Israel no fim de semana. Vivemos o terceiro dia de guerra, Bibi Netanyahu falou em aniquilar o Hamas. Agora, é uma missão complicada, né, Killing? São mais de 100 reféns israelenses, uma área densamente povoada. Gente, a faixa de Gaza, na sua faixa mais estreita, tem 6 quilômetros, 6, isso é um pouco mais do que Copacabana, né? A área da faixa de Gaza total é menor do que a zona leste da cidade de São Paulo. 41 quilômetros, né, de extensão ali no litoral, 6 a 12. 12 é a parte mais larga, né? Muito pequeno, né? É um território muito pequeno, inteiramente povoado por uma grande população de mais de 2 milhões de pessoas. A maioria é inocente, a maioria não tem nada a ver com esses ataques terroristas, não são terroristas, são pessoas que querem viver e também vivem sob o julgo do Hamas. Não é uma missão fácil, né, Killing? Contra pra gente, bom dia e boa volta. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Estava com saudade de vocês e de volta num momento bastante triste, mais um capítulo triste da humanidade. E, de fato, o governo israelense prometeu acabar com o Hamas. Essa é uma missão complexa. O exército israelense tem realizado diversos ataques aéreos. Isso, de fato, tem feito muitos civis ficarem desalojados, segundo a ONU. Mais de 120 mil palestinos já estão desalojados, buscando refúgio em escolas, sobretudo, que ainda tem uma reserva de combustível para continuar com os geradores, fornecendo energia elétrica. O governo de Israel cortou a energia elétrica à Palestina. O governo também anunciou um bloqueio total à região. Lembrando que Israel tem total controle ali e a Palestina tem, além do mar Mediterrâneo, uma fronteira com Israel e uma pequena fronteira com o Egito. Cerca de 100 mil reservistas estão ali, perto da fronteira de Israel, com a faixa de Gaza, o que sugere uma incursão terrestre. E isso é muito complicado, porque a Palestina é uma região densamente demográfica, tem vielas, tem vários pontos de emboscadas e tem também muitos reféns. São mais de 100 reféns, segundo o Hamas. E esses reféns estão espalhados por território palestino. E muitos, acredita-se, em túneis subterrâneos. Então, essa é uma missão extremamente complexa do exército de Israel. Inclusive, o próprio Hamas afirmou que, em um bombardeio recente, três reféns e também soldados do Hamas acabaram morrendo. E o Hamas tem esses reféns para tentar usar negociações para a liberação de prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses. O governo de Israel, na manhã de hoje, disse que havia ainda algumas batalhas esparsas em sete a oito regiões ali de Israel. Mas o governo falou que conseguiu retomar o controle de áreas, sobretudo no sul de Israel. Mas não descartou a possibilidade de alguns terroristas estarem ainda escondidos entre moradores. O Hamas segue enviando mísseis contra território israelense. Sirenes estão soando a todo instante. Israel tem um moderno sistema de defesa antiaéreo, conhecido como domo de ferro, mas que não conseguiu interceptar todos os mísseis lançados no último sábado. O Hamas fala em 5 mil mísseis, Israel fala em 2.500 mísseis, mas alguns acabaram atingindo prédios e ferindo pessoas, inclusive matando. Na festa rave que aconteceu perto da fronteira com a faixa de Gaza, 260 corpos foram encontrados. As imagens são chocantes. E algo que chama a atenção dessa ação do Hamas é a quantidade de vídeos e fotos que circulam nas redes sociais. Muitos palestinos e jornalistas palestinos faziam transmissões ao vivo porque é uma tática também humilhar Israel perante ao mundo. E ao norte de Israel há um confronto com o Hezbollah, que lançou alguns mísseis contra Israel, conseguiu fazer a defesa. E o Hezbollah, assim como o Hamas, são grupos apoiados pelo Irã, que é um inimigo de Israel. O Hamas chegou a afirmar que sem a ajuda do Irã não iria conseguir realizar essa operação, que foi muito bem coordenada e que passou despercebida pela inteligência de Israel e de seus aliados, como os Estados Unidos. Mas o Irã disse que não tem envolvimento direto nessa ação. E existe uma preocupação desse conflito se espalhar pela região. E se atores externos como o Egito ou até mesmo o Irã de fato tiverem uma participação direta nesse ataque, aí sim a coisa vai escalar por um patamar ainda pior. Estou conversando aqui com alguns ouvintes, especialmente aqui o Júlio. Ele tem razão. Quando a gente fala da opressão do Hamas à sua própria população, da faixa de Gaza, a gente também não pode deixar de lado a opressão do governo israelense, especialmente a esse, sob o comando de Benjamin Netanyahu, que tem se radicalizado cada vez mais, que tem comprometido a democracia que a gente imaginava muito consolidada do Estado israelense, tem flertado. Aliás, flertado não. Tem dado piscadelas bem claras para o autoritarismo, planejado um golpe no judiciário. Netanyahu não tem o apoio de 100% da população, muito pelo contrário. Ele é bastante contestado por boa parte da população israelense. Então, a gente nunca deve confundir Israel com os seus governantes, os israelenses com os seus governantes. A população de Israel não é Netanyahu. E também não deve confundir a Palestina com o Hamas, especialmente a faixa de Gaza e a sua população com o Hamas. O Hamas não representa na sua interidade a população palestina. A maioria desta população quer paz. E sim, sofre um grande processo de opressão histórico de Israel. Dito tudo isso, e mais tarde a gente vai fazer mais considerações políticas a respeito desse caso. Espero ter algum tempo para contar dos meses em que eu próprio morei ali naquela região, bem na divisa entre Israel e a Cisjordânia, durante quase dois meses. Ainda não encontrei tempo para isso. A gente tem bastante a tratar. Então, é isso. Um povo não deve ser confundido com os seus governantes. Agora, não é possível a gente fazer uma equivalência moral de um governo, sim, opressor, desastrado e autocrata, que é o israelense, e de um grupo que promove um ataque terrorista contra crianças, civis, idosos, num dos atos de maior covardia da história. Sinto muito. Essa equivalência não será feita aqui. O governo de Israel não está na mesma prateleira que o Hamas. Aliás, estivesse, se o Hamas tivesse as mesmas condições bélicas do governo de Israel, Israel já não existiria. Já teria sido aniquilado há muito tempo. E não dá para a gente dizer, por mais que sim, toda essa opressão seja real, é sempre bom que a gente deixe as coisas muito claras, especialmente nessa época de redes sociais, não dá para fazer uma equivalência moral entre esses dois lados, especialmente agora que a gente está diante de um ataque terrorista absurdamente covarde, como há muitos anos a gente não via. Nesse contexto, nesse recorde, e apenas nesse recorte, Israel está defendendo a sua população. está respondendo a um ataque covarde que sofreu. Que não haja um recorte disso que o Megali está dizendo. É, exatamente. Para tentar manipular essa fala dele contra ele ou contra a Band News. Momento de rede social. Nós falávamos fora do ar sobre isso, né, Megali? É muito interessante para as plataformas de rede social que todas as pessoas tenham opinião o tempo todo, sobre tudo, e que postem essas opiniões, porque é conteúdo que está sendo gerado. E é interessante para essas plataformas, porque elas ganham dinheiro justamente sobre isso. A gente não precisa ter opinião sobre tudo o tempo todo. Tenho conhecidos que moram em Israel, que moram, enfim, nessa região. Pessoas extremamente progressistas e que têm opiniões que são bem parecidas com as pessoas que se dizem progressistas e que, nesse momento, estão um tanto quanto abaladas por verem quem não tem nenhum tipo de relação com o que está acontecendo agora, em Israel, na faixa de Gaza, postando aquelas... E eu estou até com um post aqui de uma amiga que está super assustada nesse momento, dizendo, pense antes de compartilhar aquela matéria da sua revista cool preferida. Porque a gente não precisa ter opinião sobre tudo o tempo inteiro. A gente tem que pensar nesse recorte específico agora. Carla, quando os Estados Unidos sofrem um ataque como o de 11 de setembro, mais para frente você pode sim ponderar o que é que os governos americanos fizeram para que aquela situação fosse fermentada e gerasse aquilo que aconteceu no 11 de setembro. Você pode sim, mais para frente, analisar o papel de Israel no recrudescimento do conflito entre Israel e Hamas e no próprio ataque que a gente viu no sábado. Você pode analisar o papel da Ucrânia no conflito contra a Rússia. Agora, você está diante de dois aviões comerciais que foram jogados em dois prédios em Nova Iorque, você está diante de jovens crianças que foram mortos, capturados e enjaulados em regiões palestinas, e você está diante de um ataque a uma área soberana que é a Ucrânia. Então, não há nada nessas três situações que justifiquem esses três ataques para lá de covardes. Não busquem equivalência aqui porque vocês não vão encontrar. A gente não brinca de mocinho e bandido aqui. Porque, no final das contas, é isso. O Hamas se utiliza da causa palestina para justificar as suas ações terroristas. Basicamente, é isso. O Hamas se utiliza da causa palestina. A causa pode ser muito nobre, mas quando um grupo terrorista vem... E é. E quando vem um grupo terrorista e se utiliza tentando justificar, sendo que para a ação terrorista não tem justificativa. É disso que a gente está falando. E aí vem a contra-ofensiva de Israel. Estou vendo aqui mensagem que acaba de chegar. Depois daquele anúncio do corte de energia e combustíveis, o ministro da Infraestrutura, Energia e Água de Israel acabou de anunciar o corte no fornecimento de água para a faixa de gás. É mais uma informação dessa contra-ofensiva, que envolve também esse tipo de cerco. não só o cerco por terra, mas as ações pelo ar e também esse tipo de estratégia política no corte do fornecimento de itens fundamentais para a faixa de gás. Kelin, suas últimas palavras... Credo, Megali. Não, não. Antes da gente se despedir. Por hora. Olha, o que vocês pontuaram é perfeito. A gente lamenta a morte de civis dos dois lados. É uma tragédia enorme. E, infelizmente, são os civis que acabam pagando por essa disputa territorial e religiosa de muito tempo. Então, muitos palestinos são contra o Hamas, muitos israelenses são contra o próprio governo. A gente não tem que cair nesse debate. Ah, mas Israel fez isso com a Palestina. Ah, mas a Palestina fez isso com Israel. A gente está falando de inocentes que morreram, estão sequestrados e com imagens sendo amplamente divulgadas. Imagina a família dessas pessoas. Eu não sei se vocês viram a foto de uma menina que estava numa rave e aí, do lado, um vídeo dela na picape de um desses terroristas morta com uma cena extremamente forte. A gente está falando de morte de civis. A gente lamenta a morte de civis nesse episódio lamentável que acontece. E a gente está falando de um contexto internacional muito maior, envolvendo o Irã, envolvendo... A Arábia Saudita. Exatamente. O temor do envolvimento e da entrada nesse conflito do Hezbollah na parte norte ali de Israel, já na fronteira com o Líbano. Então, tem muitos elementos aí. E é uma situação de uma grande complexidade na região que não se resume, gente, em uma entrevista, não se resume num comentário, não se resume numa participação de um repórter aqui. Tem muitos aspectos aí geopolíticos, religiosos, territoriais a serem tratados. Kili, bom trabalho. Até logo mais. Valeu, até mais. Até. Tchau.